Pensando bem, nós tá aí, mas que pesadão Criamos prates de ver aqui junto com os irmãos Trouxemos o problema e ela é solução Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Ela gosta do nosso jeito e rapidinho da condição Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai com o popô no chão, vai com o popô no chão Vai te saudar pra mim, e vai ter várias companheiras Vai te saudar pra mim, e vai ter várias companheiras Vai te saudar pra mim, e vai ter várias companheiras Vai te saudar pra mim, vai ouvindo aí, vai curtindo aí Se ligando aí meu irmão, esse aí é o DJ na rua Isso, a Globo Léo, mano Pensando bem, nós tá aí, mas que pesadão Viemos pra desviver aqui junto com os irmãos Trouxemos o problema, e ela é solução Vai com o popô no chão Hum, popô no chão Vai com o popô no chão Vai com o popô no chão Ela gosta do nosso jeito e rapidinho da condição Vai cê tá pro patrão, cê tá pro patrão Cê tá pro patrão, descendo o cubo, cê tá Vai cê tá pro patrão, cê tá pro patrão Cê tá pro patrão, descendo o cubo, cê tá Não vai, não vai, e aí DJ na rua? Ah, aceita a história que elas querem Pois é, tô cheio de mulheres e aceita a ti Que tu tem vida de princesa, vai te soldar pra mim E vai ter várias companheiras, vai te soldar pra mim E vai ter várias companheiras, vai te soldar pra mim E vai ter várias companheiras, vai te soldar pra mim E vai ter várias companheiras, vai te soldar pra mim